MÚSICA E salve, que salve família, tá começando mais um Diplo News Diplo Fest, né? Agora que a gente tá fazendo um bagulho bem rapidão pra gente diminuir, secar mais ou enxugar mais o conteúdo pra entregar só a nata da nata pra vocês, tá certo? Se você tá chegando agora, eu sou o Dodô Diplomato, o seu diplomata musical, sou DJ e produtor musical da cena pernambucana e sempre trago aqui no Diplo News as notícias mais brabas da internet que tá rolando agora, simplesmente também do mundo da música também pra você ficar ultra antenado, tá certo? Aqui no nosso canal. Bom, a treta que parou a Bahia tá dando continuidade, tá certo? O Yuri Sheik, que enfim, tá no meio dessa treta, né? Entre as duas mulheres de sua vida ou de ex-vida também, né? A Bruna Luma, que era sua ex-mulher e também mãe do filho dele. E a Gabi Oliveira, que é atual mulher e também tem um filho com ele, tá certo? Cada hora a família tá pintando um bagulho diferente, cada hora tá pintando um bagulho diferente dessa treta aí, tá? Antes que alguém me falar, mano, eu vejo muita gente reclamando sobre essa questão, mano, não tem ninguém trazendo esse conteúdo. Eu pesquiso no YouTube, não tem ninguém trazendo esses conteúdos assim, ah, mano, tal conteúdo lá, treta do biruta e tal, não sei o quê. Eu não vejo ninguém, tipo, quando tem, tem um vídeo, mas ninguém tá abordando o assunto, ninguém tá abrindo o espaço pra vocês falarem. Ninguém tá abrindo o espaço pra dar a própria opinião, só tá jogando o vídeo lá e pronto. Eu tô vindo aqui fazer isso, tá, família? Tô me preocupando pra gente, enfim, mano, pra passar a informação na transparência pra vocês e a gente trocar essa ideia depois, ter essa interatividade depois, tá certo? Bom, hoje tem novo pronunciamento do Yuri Sheik, vocês vão conferir aí, novo pronunciamento referente a essa confusão que tá rolando e que tá brabo, cada hora tá pintando um bagulho novo. Mas antes de passar aí o vídeo do Yuri Sheik com o novo pronunciamento, eu vou ter que convocar você. Se você tá chegando agora e você ainda tá vendo esse botão vermelho, vou te dar três segundos pra tu clicar nele agora. Um, dois e três. Tu clicou nele. Bom, bem-vindo, bem-vinda à nossa embaixada, a embaixada mais famosa desse YouTube, que é a embaixada do Dodô Diplomata, tá bom? Se você gostar do vídeo, você vai deixar o like. E no finalzinho, por gentileza, deixa a tua opinião que vai ajudar muito aqui no conteúdo, tá certo? Bom, vamos ver o vídeo aí do Yuri e depois a gente volta pra trocar uma ideia. Vamos que vamos, Domingo. Vamos de lazer. Vamos sair, vamos deixar, quem quiser latir. Sabe que a gente é sopapo e sopapo vai ser sopapo toda vida. E vou dizer uma coisa pra vocês. Grave o que eu vou falar pra vocês, amigos homens, mulheres de verdade. Gratidão é uma coisa que a gente tem que levar pro resto da vida. Agora, mulher frustrada, mulher mal amada, mulher golpista. Vai ser sempre mulher golpista. Tá entendendo? Golpe da barriga tá aí. Cai quem quer, né? Infelizmente a gente não escreve o que vai acontecer na nossa vida. Mais um recado pra fulaninha aí, viu? Puta vai ser sempre puta. Golpista, ladrona de marido dos outros. Beleza? Vai ser sempre. A gente quer homem, tá escassa a cair nisso aí, nesses golpes. Valeu? É isso aí. Vamos que vamos. Não. Sai, Jota, vai. Não quer o velho não, né? Tô velho, cansado. Tô ultrapassado. Ultrapassado. É que é seco? É seco? Seu pai tá velho. Seu pai tá velho. Ai, tô seco. Seu pai tá velho. Cássaros. Se você vem pra cá, já sabe, né? O sopapo entra. Força. Tem um vídeo aqui que mandou pra mim, ela é recente. Trabalhar com provas. Eu a mostro mesmo a verdade. No fantasia, eu não monto o print. Invento coisa não. Não há sinal aqui dela. Dizendo o que eu devo. Quando a gente tá na fama, quando a gente tá com dinheiro, todo mundo é o bom, presta. A mulher, meu irmão, frustrada. Quando o cara termina, termina, eu digo assim, não quer mais. Mas, já foi. Fica desesperado, meu irmão. Desespero bate. O que eu vou falar pra vocês? Ai, Clode, existe. Existe. Eu amo a maçã. Eu amo a Apple. Melhor celular do mundo, iPhone. Eu resgato tudo. Não adianta fantasiar na internet, que é a bambambã, aquilo. Tá bem, vai. Vamos lá. Boa noite pra nós, família. Avali descansando, tirando o sono. É. Acordei agora. Fiz o pagamento do ganhador de hoje. Voltamos, 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 família. Bom, vocês viram aí, né? O bagulho tá pesado. Vou até colocar uma restrição, alguma coisa no YouTube aqui. Não dá ruim pela linguagem. Não quis cortar nada, pra não ficar feio. A parada de tipo, ah, editou, ah, não sei o que. Ah, cortou minha fala. Não, deixei no natural pra cada um ver aí. Cada um tirar as conclusões. Cada um dar a sua opinião. Tá certo? Como eu falei pra vocês, não vou falar nada agora. Não vou expor opinião, nada. Vou deixar só o conteúdo com vocês. E, enfim, cada opinião que vinha, a gente vai tá aqui trocando ideia no espaço. Tá certo? Essa foi mais um... Esse foi mais um pronunciamento do Yuri Sheik, tá ligado? Que tá rolando essa situação. Que eu acho que só ele pode resolver essa onda, tá ligado? Só ele pode resolver essa onda. Ele tá no meio aí, tá sendo um pivô. Enfim, dessa confusão toda que tá acontecendo, tá? Mas, enfim, família. Conta pra mim aqui nos comentários sobre esse assunto, sobre o vídeo de hoje. Conta aqui pra mim. Eu quero saber da tua opinião. Me conta aí sobre essa situação aí que tá acontecendo com o Yuri Sheik. Já aconteceu com você? Já aconteceu com você essa situação? Acontece com você no dia de hoje? Você no meio das duas mulheres aí? Ex-mulher? Mulher atual? Já conta? Me conta aqui abaixo que eu quero saber, tá certo? E, se você gostou do vídeo, deixa seu like pra fortalecer muito, muito, muito aqui. E se esse botão ainda tá vermelho, mano, tá vacilando. Clica nele e faça parte da nossa embaixada pra receber também vários vídeos. Vários vídeos novos todo santo dia, tá? Eu desejo pra você que você fique com Deus. Vou ficando por aqui, ó. Grande beijo, um forte abraço. A gente vai se ver com certeza no próximo vídeo. Eu fui! A gente vai se ver com você.